Música 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 É assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Parabéns, Vazão, vocês dois se merecem. Vamos lá então, preciso de bater a palma de rosa, desculpa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Raul Siqueira. Vai realizar o apresentador aí, né? Cada uma. Cada um, cada um. E aí, Amy. Já te conheço há algum tempo, gostaria de te parabenizar primeiramente pelo seu crescimento. Meio presente bastante, certamente. Faz algum tempo que eu não vejo você dançando e me surpreendeu muito. A presença sempre foi muito bacana. Caiu um pouquinho ali no meio na hora que não encontrou a movimentação certa. Mas lembra o vídeo, então, a gente, nós mulheres, nós lãs, tentamos sempre adivinhar a movimentação de acordo com o que a gente tá acostumada. Às vezes não é a movimentação que eu espero. E aí sai uma hora, a perna fora, enfim. Deu pra eu perceber que foi o que mais usou a ligação entre vocês dois vezes. Porque eu tenho um ritmo muito legal. Gostei das finalizações de base e laterais sempre bem definidas. Musicalidade bacana também. Deu pra perceber que você talvez não conhecia a música, mas não tava tão preocupada em todo momento pegar batida e fazer o que todo mundo espera que ia pegar batida. Você dançou gostoso dentro da música, se preocupou. Além de dançar. Isso é muito importante. A finalização do espacache foi uma independência que, na hora, teve que vir, né? Porque não tinha outro espaço, outra movimentação pra fazer. E você se virou muito bem pro seu improviso e talvez não conheça o Cavaleiro. Parabéns, eu sou muito linda, viu? Isso aí, com uma palavra, Eder Santos. Eu gosto da palavra Eder Santos. Dá uma ênfase no... Dá uma ênfase no evento. Entendeu? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Eu vou começar a passar as ruas. Aí depois eu venho proication. favorites. A ajuda. Que me ganhou falar assim, né? Usou bastante o espaço. Bacana. Foi pra trás, vem da frente, usou as laterais. Bacana. Só que as movivicações... tá muito, elas estão entre batidas assim, tá muito cedo precisa amortecer pra ajudar a dama tá, porque se você movimenta cedo, ela faz o que? ela balança, ela trava então tem que ser uma movimentação mais suave, uma finalização com o amortecimento de braço o pé também, não trabalhar o pezão totalmente no chão isso é a dica pra todos o pessoal vai trabalhar sempre o pé por inteiro no chão tem que utilizar a dama e a ponta pra você amortecer na hora de dançar, na hora de fazer a base lateral na hora de fazer a base frontal na hora de descer os braços, só acompanhar uma movimentação de braço, que aí você consegue amortecer um pouco mais, tem um desencontro ali em algumas algumas partes de evoluções né, mas acontece, inclusive não atrapalha a gente de vez em quando, eu sinto porque já participei de campeonatos iguais a vocês então é só cuidar dessa parte né, trabalhar um pouquinho mais de acabamento com o direitinho não utilizar tanto como interpretação sempre às vezes você tá lá pode continuar a gente você pode estar com uma condição bem leve pra dano, mas pra nós uma condição muito dura tá bom, é só trabalhar isso daí e vamos para a próxima base, tá bom? Parabéns! Música 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 Música